E a polícia continua a procura de mais envolvidos na quadrilha de estelionatários que usava empresas frias para comprar mercadorias e depois revender os produtos. Nós mostramos em primeira mão esse caso no SBT Interior de ontem à noite. A quadrilha comprava produtos por meio de empresas fantasmas e revendia para outros estabelecimentos por um preço menor. O golpe era aplicado não apenas em São Paulo, mas também em outros estados. Dois indivíduos, um de 49 e outro de 56 anos, foram presos em Birigui, no Noroeste Paulista, depois de serem flagrados recebendo a mercadoria deste caminhão, que vinha do Mato Grosso do Sul, carregado de sacos de ração. Além deles, um dos receptadores foi detido em um sítio de Brejo Alegre. As prisões foram feitas pela polícia de Pirapózinho, na região de Presidente Prudente, com o apoio dos policiais locais. Os criminosos foram presos em flagrante e podem pegar mais de 10 anos de prisão. Eles vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsa identidade e associação de quadrilha. A pessoa faz uma série de compras dentro de um prazo de 30 dias para pagamento, com empresas laranjas, com nomes de pessoas falecidas, sem restrições do Serasa. E depois de fazer uma série de compras válidas, com nota fiscal tudo certinho, ou seja, a carga não tem restrição nenhuma, eles pegam, fecham todos os contatos, abandonam a empresa laranja e a pessoa fica com prejuízo. Eles usavam uma série de endereços. Nós achamos uma série de contratos de aluguel, com barracões, sítios, galpões rurais. Então, era bem arquitetado o mesmo plano deles. Documentos, notas fiscais, dinheiro, aparelhos celulares, grande quantidade de ração e um veículo foram apreendidos. Segundo as vítimas, que preferem não se identificar, os membros da quadrilha agiam sem despertar desconfiança. Aparentemente normal, até quando eu ia marcar o lugar para descarregar, bem educado, tudo. Então, esse senhor que foi comigo na fazenda, ela bem vestida, ninguém levantava suspeita de nada. Eles, na realidade, falaram que era de Penápolis e tinha várias propriedades aqui na região. E toda hora eles ficavam mudando o local de entrega. Ah, você vai para tal lugar? Ah, não, não vai mais. Espero em tal lugar que a gente vai ver onde vai descarregar. Mudava, aí, e sempre o pessoal, o delegado, o pessoal dele, tudo, acompanhando a gente. De acordo com a polícia, o prejuízo das empresas até agora já ultrapassa os 300 mil reais. As mercadorias devem ser devolvidas às empresas e a investigação continua. Eu estimo em cinco pessoas, no mínimo, envolvidas até o momento. Mas usam uma série de nomes. Nomes de sete, oito, nove, dez pessoas, pessoas falecidas, pessoas de São Paulo. A gente achou amplo material probatório para deixar tudo bem fundamentado. Isso aí é a condenação deles, que é essa a nossa intenção. Nós não só prender para depois ser solto. Então, vamos lá.